Hoje a gente vai conversar um pouco sobre acessórios que valorizam demais quem tem cabelo curto. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu reuni pra vocês algumas dicas, alguns acessórios que eu acho, gente, que valorizem demais nós que temos cabelo curto. E aqui eu não tô falando exatamente do cabelo pixie, mas também do chanel de bico. Enfim, todo o cabelo acima do ombro, entendeu? Porque eu vou tentar que eu pesquisei alguns penteados que também super valorizam. E porque eu resolvi trazer este vídeo aqui pro canal. Dois comentários em específico chamam minha atenção. Uma foi pedindo penteado pra cabelo curto e o outro comentário foi pedindo maquiagens que valoriza quem tem cabelo curto. E na minha opinião, eu acho que não ficaria um vídeo assim tão legal se fosse um vídeo só sobre as maquiagens e um vídeo só sobre penteados. Porque eu acho que, sinceramente, sinceramente, não tem tantas coisas assim. Então eu resolvi reunir as maquiagens, os penteados e outras coisas que eu acho que super valoriza quem tem o cabelo curto. Então, gente, já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá. Eu vou começar, gente, com o quê? Com uma coisa que, assim, eu preciso falar pra vocês que foi realmente depois que eu cortei o meu cabelo que eu passei a gostar demais da conta, que é o quê? Que eu estou usando gola alta. Sim, gente, eu acho que super combina com quem tem cabelo curto. Isso, gente, não quer dizer que não combine se você tem o cabelo grande. Não é isso, tá? É que eu passei a usar depois, realmente, que eu cortei o meu cabelo pixel. Porque eu acho, gente, que fica numa elegância, assim, que eu não tenho mais o que falar. Acho extremamente feminino, extremamente lindo, maravilhoso. Então, ó, já estou com aqui, como vocês podem ver. Essa aqui, gente, eu amo. Eu amo demais. Ela já, assim, tem vida própria, entendeu? Todas aqui tem vida própria. Essa aqui eu comprei numa loja aqui da cidade, mas se eu não me engano, eles vendem online também. Entrega pra todo o Brasil, eu vou deixar o arroba da loja aqui, que é loja kawaii. Outra também, gente, que eu amo, 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 amo. E me arrependo de não ter comprado mais de outras cores, entendeu? Eu podia ter comprado, assim, umas cinco, cada uma de uma cor, que é essa aqui também de gola alta, ó. Essa aqui eu comprei na Marisa, faz tempo, tá? Faz muito tempo. Mas eu acho ela linda, gente. Acho maravilhosa. Ela é nesse tom de azul marinho, quase puxando pro preto. E a outra, gente, é essa branca aqui. Que eu também acho linda. Essa aqui eu comprei na Havan faz um ano, acho que por aí. Acho maravilhosa. Tem um vestido também de gola alta. Então, assim, gente, eu não gostava de usar gola alta quando eu tinha o cabelo grande, porque eu achava que ficava muita coisa, sabe? Eu sempre tive muito cabelo, gente. Eu lembro que quando eu ia cortar os meus cabelos no salão, as moças sempre falavam, a Alicia tem cabelo pra dar e pra vender. Ela entrou na fila do cabelo umas três vezes, porque eu tenho muito cabelo. Então, pra mim, eu não gostava. Eu achava que chamava muita atenção, ficava muito cabelo, a gola muito alta. Eu achava que não casava, tá? Isso aqui era uma opinião minha. E, sinceramente, depois que eu cortei o meu cabelo, eu passei a usar. E como eu falei pra vocês, acho elegante, acho uma blusa assim que não tem muito erro, sabe? Então, a primeira dica que eu tinha que trazer pra vocês são golas altas super casa com cabelo curto. A segunda dica, eu também passei a usar bastante, depois que eu cortei o meu cabelo, que são o quê? Batons mais escuros, mais chamativos, com mais cores. Eu acho que traz uma vida pra tu e pro look. Você pode estar com o look mais ou menos, o cabelo ali curtinho, igual o meu, e meter um batonzão na tua boca, que parece que, cara, você já mudou totalmente as tuas vestimentas. Então, é uma coisa que eu passei a gostar bastante e eu quero começar a comprar mais cores de batom, porque eu só tenho duas. Apesar de eu gostar, eu não tenho tantos. Bom, peguei o meu ajudante aqui, o meu celularzinho, e vou mostrar pra vocês alguns penteados pra quem tem cabelo curto. E aí, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, tá? Eu poderia falar que o cabelo desse tamanho a gente consegue, sim, fazer alguns penteados, mas é mentira, porque eu não consigo, então não adianta eu mostrar pra vocês uma coisa que eu não consigo fazer, entendeu? Mas quem tem um chanel de bico, um cabelinho mais comprido, vai conseguir fazer, sim, esses penteados aqui, né? Gente, eu acho muito lindo esses penteados que é meio preso aqui na lateral e o restante do cabelo solto, principalmente pra cabelo crespo. Eu acho que, cara, eu acho muito bonito e eu não sei porquê me remete a uma coisa bem feminina. Vocês gostam desse tipo de penteado que tá aparecendo aqui na tela pra vocês? Gente, eu queria pedir desculpa, que eu acho que a iluminação agora ficou um pouquinho escuro, porque eu precisei fechar a janela aqui do quarto, porque vai acontecer um evento aqui no bairro e já começou os barulhinhos, então eu precisei fechar a janela. Espero que não interfira aqui na qualidade do vídeo, tá? Agora, voltando, gente, um penteado que eu amava fazer, eu acho que eu trouxe até aqui pro canal, quando eu tinha o cabelo mais ou menos aqui, é aquele boi lambeu, sabe? Gente, quando eu fazia aquele penteado, parecia que eu tinha milhões na conta. Eu só não tinha milhões na conta, mas que parecia, parecia, gente. Eu acho extremamente sofisticado, elegante. Vocês vão me escutar falando essa palavra neste vídeo muitas vezes, porque, gente, eu acho muito cara de rica esse tipo de penteado. Ai, gente, eu amava, sério. Outro penteado também, gente, é o famoso coque. Eu acho que todas as cacheadas e crespas amam coque. É uma coisa versátil. Você pode... O coque, ele pode ser extremamente casual, mas também extremamente elegante, chique, riquíssimo. Uma blogueira, gente, que traz muito conteúdo de penteado pra cabelo crespo e cacheado, sendo curto, é a Ana Lídia Lopes. Então, se vocês têm cabelo curto e têm mais vontade e interesse de aprender penteados, vai no canal dela que vocês não vão se arrepender, tá? Outros penteados também, gente, que eu acho sensacional pra cabelo curto, são penteados que você deixa algumas mechas, alguns cachos aqui na frente. Você pode fazer o coque e deixar mechas aqui na frente, um rabo de cavalo, outro penteado, mas sempre deixando essas mechas na frente. Eu acho, gente, que traz um quê de feminino. Eu acho que deixa a mulher extremamente feminina, extremamente delicada, mas sem ficar infantil. Então, eu acho muito, muito bonito e realmente muito delicado esses penteados que deixam o charminho do cacho na frente. Aí, gente, saindo dessa dica, que eu acho que agora a gente entra na quarta dica, eu vou mostrar pra vocês um desses acessórios que eu simplesmente amei. E, assim, depois que eu cortei o meu cabelo, eu me senti livre pra usá-los, que são os brincões. Não estou usando eles agora, mas trouxe aqui os que eu mais amo usar. E por que, gente, depois que eu cortei, eu senti livre pra usar? Exatamente porque eu achava que ficava muita informação na minha linda cara. Era muito cabelão, muito cacheado e o brincão, então eu achava que não ficava legal. Mas, gente, mais uma vez frisando, isso que eu sentia era uma coisa particular minha, tá? Não quer dizer que você tem cabelo grande e você não possa usar uma argolona ou um brincão. Eu amo essas argolas aqui, faz tempo também que eu tenho. Eu acho que eu estudava no ensino médio ainda, se eu não me engano. Elas não são tão grandes assim, mas, gente, eu acho que fica extremamente, ó, elegante argolas em quem tem cabelo pixie. Principalmente cabelo pixie. Essa aqui, gente, eu amo de paixão. Eu ganhei do meu marido. Eu acho ela maravilhosa. Ela já é bem pesadinha, mas ainda assim, gente, eu acho lindo, 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 lindo demais. Essa aqui, eu não dou pra ninguém, sabe? Eu posso não usar, mas eu não dou pra ninguém que eu tenha uma pega emocional. Essa aqui, gente, é bem grandona. Já essa aqui, eu uso, assim, raramente no meu dia a dia. Eu uso mais pra tirar foto, gravar aqui conteúdo pra vocês. Mas ela é muito leve e eu acho também que ela é muito elegante. Eu sinto um pouquinho de dificuldade, porque como ela é bem grandona, às vezes eu acabo enroscando aqui, sabe? E esses dois aqui, ó, também eu amo demais. Agora, gente, a última dica é em relação a maquiagens. E eu vou ser bem sincera aqui pra vocês. Isso é muito particular. É muito do seu gosto, do que você gosta, do que você espera que a maquiagem comunique através de você. O que eu gosto, principalmente depois que eu cortei o meu cabelo, obviamente, eu passei a me dedicar mais a me maquiar. Antes eu não ligava, porque eu já falava, ah, cara, tem o meu cabelo, sabe? Ele vai roubar a cena, então tá tudo bem. Ninguém vai ficar muito prestando atenção no meu rosto. Quando você corta o teu cabelo, você não tem ali o teu cabelo pra te salvar, né? O teu cabelo, ele vai complementar. Eu usava muito o meu cabelo como, ah, ele vai me salvar. Então, uma coisa que eu gosto bastante de fazer é uma pele leve, tanto é que eu sempre compartilho aqui com vocês. Ou seja, pra ficar em casa, ou seja, pra sair, eu sempre tento corrigir mais as minhas olheiras, que é uma coisa que me incomoda, e preencher as minhas sobrancelhas. Agora, o que eu acho que combina demais é o seguinte. Se você vai apostar num bocão, põe uma coisa mais suave nos olhos. Se você vai apostar num olhão, põe uma coisa mais suave na boca. Isso, na minha opinião particular, eu acho que não fica bonito olhão e bocão junto. Óbvio que existe eventos que pedem isso, mas, assim, pra você sair socialmente, essas coisas, eu não acho interessante. Eu, particularmente, não gosto, mas se você gosta, tá tudo bem. Por isso que eu não separei aqui maquiagens específicas pra quem tem cabelo curto. Eu acho que, cara, em questão de maquiagem, tudo vai casar com cabelo curto, desde que você goste e você se sinta confortável. Outras coisas também aqui que podem ajudar bastante quem tem cabelo curto é tiara, como é que é, gente? Lenços. Se você gosta. Eu não trouxe aqui porque eu não tenho, eu não gosto, acho que me deixa muito infantil, eu não sei porque não gosto. E é isso, gente. Não tem muita coisa. Eu já trouxe um vídeo aqui pro canal, que eu acho que era... Nome do vídeo, eu não me lembro muito bem, mas, se eu não me engano, é como ser mais feminina com cabelo curto. Enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, que esse vídeo tenha realmente ajudado vocês de alguma forma. Um grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo aqui do canal, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.